Saudações e deliciosos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, que é o Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Resident Evil 4 Remake nesse canal delicioso, sim meus amigos, está chegando aí o mês de março e cada vez mais que essa data se aproxima, nós ficamos aí ansiosos por mais novidades desse jogo maravilhoso e recentemente foram divulgadas novas imagens aí de ambientações do Resident Evil 4 Remake, fazendo um comparativo com o Resident Evil 4 original e é justamente estas imagens que eu vou trazer pra vocês aqui no vídeo de hoje, que estão, olha, incríveis, cara, então, se você já está curioso, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a indicação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem muito bem o procedimento, acesse o nosso site camelo.net e também se torne um membro aqui do canal, se você puder, pra poder ter acesso a recompensas exclusivas, como acessa o nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia, participar de sorteios exclusivos aí para os membros e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Caso você não possa, só de você deixar esse likezão aí, assistir o vídeo até o final e deixar um comentário acerca do tema deste vídeo, já ajuda imensamente, beleza, meus amigos? Então, vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir primeiramente a notícia, tá, relacionada aí a estas novas imagens, e aí a gente vai passar pelas imagens também e esse comparativo que eles fizeram com relação ao Resident Evil 4 original e a imagem do Resident Evil 4 Remake também, ó. Novas imagens de Resident Evil 4 Remake dão destaque ao castelo de Salazar, falta pouco pra chegar. É uma notícia do Eurogamer que eu tô trazendo aqui pra vocês, pessoal, a gente tem essa imagem maravilhosa do nosso querido Leo aqui também, bora ler isso daqui e a gente já confere as imagens, ó. O Twitter oficial de Resident Evil divulgou novas imagens de Resident Evil 4, dando-nos um olhar mais claro a algumas localizações do jogo, incluindo o castelo de Salazar. As imagens que podes ver mais abaixo mostram a escadaria da cabana, o sombrio castelo de Salazar e os aposentos no interior do edifício. Faltam apenas dois meses para o lançamento de Resident Evil 4, isso aqui ele tá fazendo uma citação ao Twitch, tá? Aqui estão algumas artes dos locais de R4. O que vai acontecer nesses lugares? Mal posso esperar pela estreia, pode-se ler no post. Como já seria de se esperar, os fãs não perderam tempo pra comparar estas novas imagens com os locais do jogo original, lançado em 2005. Como podes ver, os locais visitados agora possuem muito mais detalhes e elementos do ambiente. Texturas e efeitos de partículas também melhoraram significativamente, o que não é surpreendente. E aí um pouco mais abaixo o que eles estão falando, que o jogo será lançado no dia 24 de março desse ano. E ainda mencionam, ó, além de gráficos aprimorados e um redesign dos locais, o jogo também deverá seguir a história e eventos do original. O jogo estará disponível para o PS5, 4, Xbox Series X e S e PC. E aí, meus amigos, bora lá pra essas imagens desse tweet aqui, ó, Resident Evil Portal Oficial. Eu deixei até separado aqui pra vocês numa outra aba. Aí a gente pode ver aqui a citação que eles fizeram na notícia, inclusive, ó. Estamos apenas a dois meses do lançamento de Resident Evil 4. Aqui estão algumas das artes que estão sendo mostradas como cenário para o R4. O que vai acontecer neste lugar? Mal posso esperar pelo seu lançamento. Isso aqui é o Portal Oficial, como eu disse. E aqui estão as imagens, meus amigos, ó. Essa primeira imagem aqui, eu acho que muitos de vocês, inclusive eu, conhecem muito bem. Que é daquele primeiro vilarejo que a gente visita com o Leon. Que tem ali os primeiros inimigos que a gente encontra. Que a gente entra nessa cabana aqui. A gente cerca a porta. Aí tem aquela animaçãozinha que tem o famoso vai a por detrás, que eles falam também e tal. E aí a gente sobe essa escada pra poder pegar a nossa shotgun a primeira vez. Inclusive, se vocês repararem aqui no cantinho, ó. No vídeo não tá aparecendo. Então deixa eu dar uma destacada nessa imagem aqui, ó. E desfazer o zoom dela pra que vocês possam ver no vídeo, ó. Aqui tem aquele barril famigerado que nós pegamos aqui debaixo da escada. Que a gente quebra com a faquinha pra poder pegar munição, entre outros itens. Aqui a gente sobe a escada pra poder pegar a shotgun. Então assim, tá muito, muito da hora essa imagem aqui da cabana. E aí vamos pra próxima imagem aqui, ó. Do Resident Evil 4 Remake também. Essa imagem aqui da entrada do castelo. E vejam só esse ar mais dark, né. Mais sombrio, vamos dizer assim. O fogo queimando aqui bem na entrada. Essa bandeira gasta mexendo aqui. O cenário um pouco mais escuro. As pedras. Olha só esse céu com os corvos aqui em cima dos muros também. Realmente tá muito foda. E eu já imagino a gente com o Leon chegando nessa passagem aqui. E vislumbrando cada detalhezinho desse gráfico que realmente tá insano. Isso aqui é a R.E. Engine trabalhando, meus amigos. Aí vamos pra próxima imagem aqui, ó. Aqui já é uma parte dentro do castelo. Com essa estátua aqui virada de cabeça pra baixo. Inclusive, tem uma imagem de comparativo com essa estátua que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Aqui o fundo tá um pouco desfocado. A gente tem realmente um foco maior na estátua, né. Entre as pilaças que estão aqui na frente. E aí, ó. A próxima imagem já é um pouco mais afastada pra gente poder justamente ver esse salão, vamos dizer assim, do castelo, né. Com todas as pilaças aqui. As velas iluminando esse pedaço aqui do local. Tapete vermelho ali na escada. Essa porta ali pra gente poder entrar definitivamente. Esses lustres gigantescos aqui. Reparem só em cada detalhe de iluminação. Seja aqui pela parte das velas, seja pela pouca iluminação também aqui em cima, cara, ó. Que parece que tem a luz lá de fora com aquele céu um pouco mais cinzento e tudo mais entrando pelas janelas aqui, ó. E dando esse ar mais dark dentro do castelo também. É uma escada aqui que a gente provavelmente deve descer ela com o Leon. Quando ele tiver acesso aqui em cima, a gente desce essa escada pra gente poder subir aqui nesse segundo andar mais facilmente, né. No vídeo aqui ficou um pouquinho cortado, mas dá pra vocês verem também aqui a escadinha, bem nesse cantinho. Muito legal. São essas quatro imagens que eles trouxeram pra gente. Mas nós temos aqui, pessoal, também os comparativos que foram feitos com relação aí ao Resident Evil 4 original. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente teve esse tweet aqui do NV trazendo essas imagens aqui e comparando com as imagens do original. Vejam só que muito foda. Aqui, ó, essa aqui é a imagem da cabana do Resident Evil 4 remake. Reparem só nos detalhes. E essa daqui é a cabana do original. Vejam só a falta de detalhes que tem. Poxa, é um jogo de 2005. Tem muito tempo que ele foi lançado. Óbvio que a diferença seria gritante. Mas é muito foda a gente reparar, né, nisso daqui. Ver os barrinhos aqui atrás da escada, tudo certinho, saca? E a gente vai e passa pra essa imagem aqui. O cenário totalmente refeito, com iluminação. Uma maior profundidade aqui nos elementos que estão dispostos no cenário. As velas aqui em cima. Essa luminária em cima dessa estante que aqui nesse cenário, ó, só tem uma mesinha. O barril aqui no fundo a gente pode ver que tá bem mais gasto também. Então, assim, vai ser um show de gráficos. A gente passar por esses cenários tão conhecidos, né, e ver como é que eles refizeram cada um desses pequenos detalhes. E trazer aquele sentimento de tipo, poxa, eu conheço esse lugar. Olha só como é que eles refizeram esse negócio, cara. Realmente é muito impressionante o que os caras estão fazendo. Mas não para por aí, meus amigos, ó. Bora aqui seguir. A gente tem aquela entrada do castelo que a gente viu agora há pouco. Isso aqui é do Resident Evil 4 original, como vocês podem ver, ó. As pilastras aqui, aquela escada com o tapete, a porta e tudo mais. E aí, vejam só aqui a imagem do castelo totalmente refeita no Resident Evil 4 remake. Não tem como você olhar pra isso daqui e olhar pra isso daqui do jogo original e falar Caramba, mano, que incrível, que foda que os caras estão fazendo. Realmente é uma repaginada fenomenal e pra quem gosta muito do Resident Evil 4, como eu curto pra caramba, né, vai ser muito foda poder jogar o novo e visitar esses cenários totalmente refeitos, cara. Olha isso, irmão. Que diferença absurda que isso aqui tá. Mas antes da gente encerrar aqui, meus amigos, ainda tem mais uma imagem pra poder mostrar pra vocês que é daquela estátua invertida, como vocês podem ver aqui, ó. Do mesmo cara, desse NV aqui no Twitter, né, que fez esse comparativo. Essa é a imagem que eu acabei de mostrar pra vocês da estátua invertida aqui no castelo que a gente vê um pedaço aqui desfocado, inclusive tá cortado aqui porque ele fez esse corte mesmo, né. E vejam só essa mesma estátua no original. Que coisa absurda em termos de diferença, né, assim, de gráficos, iluminação, a forma como os elementos estão dispostos por aqui também. Cada vez mais detalhes que eu vejo desse remake, eu tenho certeza que muita gente que é fã do R4 também, traz uma maior ansiedade aí pra chegada do lançamento desse jogo maravilhoso. E lembrando, pessoal, a gente tá fazendo live do Resident Evil 4 original. Essa semana a gente tá meio parado porque eu não tô em casa, como eu disse num vídeo anterior aí. Mas a partir de domingo, quando eu tiver de volta, né, a gente já volta também com as lives de Resident Evil 4 original pra gente poder fazer aquele aquece pro Resident Evil 4 remake que tá chegando aí no mês de março. Então, meus amigos, com base em tudo isso que eu mostrei pra vocês aqui das novas imagens, eu quero muito saber agora a opinião de cada um de vocês com relação a isso daqui, cara. O que vocês estão achando desse trabalho que a Capcom tá fazendo com o Resident Evil 4 remake? Como é que tá o hype de vocês aí pra chegada desse jogo? Se vocês estão muito ansiosos e tudo mais? Deixa aqui embaixo nos comentários, cara. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus